Só pra deixar bem claro que eu não sou daqueles que cospem do prato que comeu. Eu amo o YouTube. O YouTube é minha casa. O YouTube mudou minha vida. Estou há mais de 6 anos aqui, postei mais de 1.700 vídeos no canal e esse é o primeiro vídeo que eu estarei postando para fazer uma crítica à plataforma. E ó, não precisa comentar. Eu sei que o YouTube é uma empresa privada e eles podem fazer o que quiserem. Eu sei. Eles não precisam nos avisar que irão mudar uma regra. Eles mudam o algoritmo... Pô, na hora que bem entenderem. Eu sei de tudo isso e eu concordo. Mas eu, como usuário desse serviço que o YouTube nos fornece, eu como alguém que, pô, posso ser considerado até um cliente. Já comprei filme aqui no YouTube. Enfim. Cara, eu posso fazer uma crítica. Eu posso expressar a minha opinião, a minha indagação, até porque algo muito injusto está acontecendo. Algo que está acabando com os canais de CSGO. CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. testeskins.com.br O melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO. Use cupom DOG e ganhe 2% de bônus na hora da venda. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. E sim, o YouTube está acabando com os canais de CSGO. Eu vou explicar o porquê. Isso é algo que já está acontecendo comigo há mais de dois anos. Começou lá no primeiro semestre de 2019. E com o tempo, eu fui descobrindo que todos os canais de CSGO, pelo menos no Brasil, eram afetados também, da mesma maneira. Mas eu pensava que era só no Brasil. Agora eu percebi que lá na gringa também chegou a afetar até o Anomaly, que é o maior YouTuber de CSGO do mundo. E é algo grave, cara. É algo grave porque, assim, cheguei numa conclusão que é muito preocupante. É muito preocupante. Eu vou explicar tudo certinho. Os pequenos detalhes. Vamos lá. Sem enrolação. Quando você posta um vídeo no YouTube, você tem a opção de monetizá-lo. De ganhar dinheiro. Mesmo que pouco, você tem a opção ali de ganhar dinheiro com as suas visualizações. Óbvio que você precisa primeiro atingir ali algumas metas dentro do YouTube. Não basta criar um canal e pronto, no dia seguinte já vai monetizar. Não, não é assim. Mas quando você posta um vídeo e ele é monetizado, na aba de estúdio, esse vídeo estará ali com o cifrão verde. Porém, nem todos os vídeos possuem o cifrão verde. Às vezes o seu vídeo, ele é monetizado, porém ele possui o cifrão amarelo. É o meu caso. Todos os meus vídeos, pelo menos os vídeos recentes, possuem o cifrão amarelo. Isso quer dizer que a monetização é limitada. O próprio YouTube diz aqui, ó. Esse vídeo está com veiculação de anúncios limitada ou cancelada, porque o conteúdo não foi considerado adequado para a maioria dos anunciantes. Ele continua disponível na plataforma e ainda pode receber receita de assinaturas do YouTube Premium. Financeiramente, o baque é grande. Mas não é isso que me importa, embora eu tenha me prejudicado muito. Até maio de 2019, todos os meus vídeos, e naquela época eu já postava vídeo todos os dias. Enfim, naquela época todos os meus vídeos tinham o cifrão verde. Do nada, do dia para a noite, o YouTube me deu uma espécie de shadow ban e todos os meus vídeos começaram a ter a monetização amarela, limitada. Financeiramente, isso me afetou, né? Eu confesso. E eu vou mostrar para vocês como. Em fevereiro de 2019, eu fiz 3,9 milhões de visualizações em apenas um único mês no YouTube. Com 3,9 milhões, eu ganhei quase 40 mil inscritos e tive ali 1.400 dólares de receita. Dados, hein? Estou mostrando dados para vocês, revelando quanto o cachorro 37 ganha com o YouTube. Vamos comparar isso agora com maio. Maio do ano passado, de 2020. Em maio de 2020, sabe quantas visualizações eu fiz? 9 milhões, quase. 8.700, mais precisamente. Por quê? Comecei a postar os dois vídeos por dia. Deu um boom. Eu ganhei 24 mil inscritos e a minha receita foi de 1.200 dólares. Eu tive o dobro de visualizações. Ganhei quase metade dos inscritos que eu tinha ganho antes. E a receita foi a mesma. O problema aqui maior é na receita. Tudo bem, a pessoa pode não querer se inscrever no meu canal. Mas a receita não faz sentido. Sabe por quê? Porque em maio de 2020, o meu canal, todos os vídeos, tinham uma monetização limitada. Mas assim, eu não ligo para isso. De verdade, eu não ligo para isso porque minha receita maior sempre foi envolvida com o mundo das skins. Então, essa grana não me importava tanto. Embora eu pudesse estar ganhando muito mais dinheiro que o YouTube. Tem uma frase, e eu levo essa frase muito a sério. A frase é a seguinte. Primeiro o amor, depois o dinheiro. Se inverter a ordem, não dá certo. E cara, comigo é assim. Eu não estou no YouTube, ou ao menos eu não entrei no YouTube por causa do dinheiro. Hoje eu tenho 23 anos. O YouTube é o meu trabalho. Mas com 13 anos, eu era viciado nisso. Eu larguei o sonho de ser jogador de futebol para seguir o sonho de ser YouTuber. Pô, eu era venoninho, tá ligado? Monarque na época do Minecraft. Eu faço isso por amor. Vocês podem ver. Nem todo meu vídeo talvez seja bom. Mas todo meu vídeo tem carinho. Ele é especial. Ele é bem editado. Dá pra ver que eu tenho carinho por aquilo que eu posto. Eu não posto qualquer coisa. Óbvio, são dois vídeos todos os dias. Eu vou falhar às vezes. Acontece. Mas eu, mano, faço por amor. Quando a monetização é limitada, o problema é que não só a monetização é limitada. O engajamento do vídeo acaba também sendo limitado pelo próprio YouTube. O YouTube não me dá mais a certeza de que se eu faria um vídeo muito, muito, muito top, de que se eu investir muito tempo ou talvez até dinheiro em um vídeo, por melhor que ele seja, ele não será recomendado. O YouTube não vai enviar pra maioria das pessoas. Não faz sentido. Afinal, se a monetização é limitada, é porque não é interessante aos anunciantes. O YouTube vive de anúncio. Se o meu vídeo não é interessante para os anunciantes, por que o YouTube vai divulgar o meu vídeo? É fácil, né? É fácil. E, mano, isso tem me desanimado muito há mais de dois anos. Só que foda-se. Eu gosto disso. Eu tô aqui pra isso. E continuarei. No meu canal, vocês podem ver que alguns vídeos de CSGO já ultrapassaram 2 milhões de visualizações. Vídeos com 500 mil views? Cê é louco. Vários. Na maioria da época que o canal era 100% verde, todo monetizado. Depois que se tornou amarelo, difícil, cara. Difícil viralizar alguma coisa. E repito, não quero viralizar pelo dinheiro, não. Não mesmo. Quero viralizar pra mostrar o meu trabalho. O CS é gigantesco. Esse problema não só me afeta. Todos, ou quase todos os YouTubers de CS do Brasil sofrem com isso. Junto comigo, há mais de dois anos. É complicado. E o YouTube tem direito de limitar. O YouTube pode simplesmente falar, cachorro, não gostamos dos seus vídeos. Tá fazendo uma parada que a gente não gosta. A gente vai limitar. O YouTube pode fazer isso. O que eu quero é apenas uma resposta. YouTube, o que eu devo mudar no meu conteúdo, nos meus vídeos. Não só eu. O que os YouTubers de CS precisam fazer para que vocês deixem de nos limitar. É só isso que queremos uma resposta. Se a resposta for, vocês não podem fazer nada. Não gostamos de CS. Tudo bem. Fazer o quê? Mas, pelo menos, nos fale. É isso que queremos. Como eu disse, eu pensei que o problema era só no Brasil. E já que o YouTube nunca respondeu nenhum e-mail meu pedindo ajuda e perguntando a solução. Eu mesmo, junto com o Polex, o Felipeiro, o Paulinho, enfim. Testamos. Há alguns meses, já, juntos, fazemos alguns testes para descobrir o que tem de errado. Em determinado momento, achamos e algumas pessoas nos falaram que o problema é a divulgação dos sites de skins. Como o CS, o Golnet e tudo mais. O YouTube não gostava. Mas, não faz muito sentido. Porque já fiz o upload de diversos vídeos sem propaganda e eles também são limitados. Além de que, canais que não fazem propaganda são limitados também. Eu tenho vários amigos que possuem canais de clipes. E eles não colocam patrocínio no vídeo, não. E eles são limitados. O Zipple, que é o maior colecionador de skins do mundo, Ele não tem parceria com o site de skin. Os vídeos dele não possuem patrocinador. E ele, há muito tempo, já reclama que o YouTube vem limitando seus vídeos. Mais recentemente, e aí é um dos motivos do Instagram desse vídeo, O Anomaly, o maior YouTuber de CSGO do mundo, reclamou no Twitter. Desesperado. Pela primeira vez, ele, pô, sofreu do mesmo. Mal ele sabe que há dois anos eu tenho que lidar com isso. Quando eu vi que isso chegou no Anomaly, eu me assustei. Porque eu comecei a pensar que talvez o problema seja o próprio CSGO. E, pô, eu entendo o YouTube, eu entendo as marcas. Quem quer trabalhar com um jogo que simula terroristas disputando espaço com contra-terroristas, com policiais, dentro de um jogo que envolve bomba, facada, arma, sangue? Pô, eu entendo, mas só ver o CSGO assim quem é de fora. Quem tá dentro do CSGO, pelo menos eu, não vejo o CSGO como uma simulação real de violência. Eu vejo como um esporte eletrônico. Não é possível que as marcas não querem se associar ao CSGO, mesmo depois disso. O CSGO é gigante. O maior streamer do mundo é de CSGO e é brasileiro. Fallen, jogador profissional do CSGO, bicampeão mundial, com uma live de CSGO em 2019, arrecadou mais de 30 mil reais para Brumadinho, a pequena cidade que sofria com o rompimento da barragem. O CSGO é gigante. Tá no Brasil, tá no mundo há mais de 20 anos. Sempre fazendo muito sucesso. O CSGO não incita violência. O CSGO abraça. O CSGO muda a vida das pessoas. E eu tenho muito medo que o problema do YouTube seja com o CSGO. Porque até aqueles que não estão envolvidos com sites de apostas, que não estão envolvidos com sites de abertura de caixas, legais. Até aqueles que só falam do CSGO estão sendo afetados. Assim como eu, porque tem muito vídeo meu que não tem patrocínio. Tem muito vídeo meu onde eu apenas trago informação do CSGO e eu sou ilimitado. Esse é o meu medo. E eu não quero que o YouTube mude. Não, eu não quero que o YouTube mude. Quem sou eu para ditar o que o YouTube deve ou não fazer? Eu só quero uma resposta. O que devemos fazer? Como devemos nos adaptar? Eu não vou pular do barco, obviamente. Eu também não farei como a maioria dos YouTubers fazer só um vídeo falando ó, tá difícil fazer vídeo, vou ter que sair. Então deixa o like aí e se inscreva. Não, eu vou mandar a real para vocês, explicar o que está acontecendo. Mas é aquilo, eu faço pelo amor, não faço pelo dinheiro. Independente de qualquer coisa, se o YouTube continuar me ignorando e cagar para o CSGO, não tem problema, eu vou continuar fazendo vídeo. Mas eu acho que só uma resposta, mesmo que não seja aquela que eu espero. Tudo bem, só uma resposta e já está safe. Tranquilo, YouTube? Beleza? O que eu peço para vocês e é como vocês podem nos ajudar. Pô, continuem consumindo muito CSGO no YouTube. O YouTube dificilmente vai enviar o vídeo para vocês, então desativa o sininho, ativa de novo, isso pode ajudar. Abre o canal do seu YouTuber de CSGO preferido todos os dias, porque se o YouTube não te enviar o vídeo, você vai achar, beleza? É isso que eu peço para vocês, apenas. É uma forma também do YouTube perceber que mesmo que eles não queiram divulgar, as pessoas vão atrás do CS. E que o CS só tem a agregar para eles. Tamo junto, rapaziada. Faz sentido. Espero que vocês tenham entendido a mensagem, conto com a força de vocês. Vamos para cima, é CS. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Só lembrando aqui no canal, todos os dias, dois vídeos novos. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14h e 19h. Para não perder nenhum vídeo. Tamo junto, valeu. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Falou. Um abraço. É nóis. Até amanhã. Valeu! Tchau, tchau.